Oso dizer De uma nova cidade Onde reina a paz E a felicidade Cidade tão linda Que igual não há No futuro será O meu novo lar Cidade santa Nova Jerusalém Cidade santa Igual a você não tem Cidade santa Nova Jerusalém Cidade santa Igual a você não tem Se queres morar Nesta linda cidade Vem agora também Sentir esta verdade A alegria é tão grande Que nem posso expressar No futuro será O nosso novo lar Cidade santa A nova Jerusalém Cidade santa Igual a você não tem Cidade santa A nova Jerusalém Cidade santa Igual a você não tem Cidade santa A nova Jerusalém Cidade santa Igual a você não tem A batalha está travada Mas eu não posso parar A peleja é tremenda Tenho que continuar Jesus é o comandante Nem posso confiar No final dessa batalha A coroa vou ganhar E quem entra nesta guerra Para trás não pode olhar Essa luta é perigosa Não podemos vacilar E sejamos sempre alertas A tropa irá tocar E no fim dessa batalha A igreja subirá Muitas vezes os problemas Querem me ameaçar Mas estou bem protegida Mas estou bem protegida Tenho que continuar O Senhor está comigo Pra suporte ele será Pois venceu o inimigo E vitória me dará E quem entra nesta guerra Para trás não pode olhar Essa luta é perigosa Não podemos vacilar E sejamos sempre alertas E sejamos sempre alertas A tropa irá tocar E no fim dessa batalha A igreja subirá E quem entra nesta guerra Para trás não pode olhar Essa luta é perigosa Não podemos vacilar E sejamos sempre alertas A tropa irá tocar E no fim desta batalha A igreja subirá E no fim desta batalha A igreja subirá 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 De tristeza chora E quando ele perde o mar de suas flores De tristeza chora Ele chora, ele chora Ao ver sua flor deixar seu jardineiro E logo subiu Ele chora, ele chora Pois ele quer ver sua igreja querida Com flor no jardim No jardim de Deus Tem flores preciosas Tem gravos bonitos E rosas formosas Esse lindo jardim O jardineiro é Jesus Ele tem amor Ao ver sua flor deixar seu jardineiro E logo subiu Ele chora Ele chora Ele chora Pois ele quer ver sua igreja querida Como flor no jardim Ele chora Ele chora Ele chora Ele chora Ao ver sua flor deixar seu jardineiro E logo subiu Ele chora 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 EI EI Eu sou um pastor feito pelas mãos de Deus Quando usado, por isso sou Quando estou cheio, sinto em mim desbordar O poder do Espírito Santo, o Santo do Senhor Não sou de ferro, nem de bronze, nem de metal Mas sou além do que se possa imaginar Vaso vazio é fraquinho e inseguro Mas vaso cheio de Jesus pode lutar Com a certeza de quebrar arcos e flechas e grilhões Vaso de fogo não é brincadeira não Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Ele conhece e sabe como te usar Mesmo sentindo que estás cheio de poder Não valem o que Jesus te ordenou Somos de barro, somos povos, somos mortais E pela carne, somos escravos do prazer Mas pelo Espírito de Deus, somos imortais O inimigo nunca, nunca poderá vencer É necessário sermos vasos de valor Vaso de barro, vazio nada é Mas vaso cheio de Jesus é invencível É como o monte de cião, é como a fé É como a montanha sagrada, o irmão Nunca se abala quem tem a rosa de estarão Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Ele conhece e sabe como te usar Mesmo sentindo que estás cheio de poder Mesmo sentindo que estás cheio de poder Não valem o que Jesus te ordenou Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Ele conhece e sabe como te usar Mesmo sentindo que estás cheio de poder Não valem o que Jesus te ordenou O que Jesus te ordenou Não valem o que Jesus te ordenou Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Ele conhece e sabe como te usar Seja um vaso nas mãos do Altíssimo Criador Deus te ordenou Deus de paz Deus de paz Deus de amor Deus de amor Soberano e vou pastor Minha vida, minha luz Meu amigo, que conduz Eu anelo meu ser te entregar E somente a te louvar Mesmo em lutas vou caminhar Pois no céu eu sei chegar Deus de paz, Deus de amor Soberano e bom pastor Minha vida, minha luz Meu amigo, conduz Nesta vida eu quero andar Em teus passos, ó meu Jesus Sempre firme e alto está Tua graça, tua luz Deus de paz, Deus de amor Soberano e bom pastor Minha vida, minha luz Meu amigo, conduz Deus de paz, Deus de amor Soberano e bom pastor Minha vida, meu amor Minha vida, minha luz Minha vida, minha luz Foi assim que ele se entregou Quando os malfeitores Procuravam para o matar Foi assim Ele não abriu a boca Diante dos inimigos Foi julgado e oprimido Para nos salvar Me deram de beber vinagre Antigo dia Eu te glória Escurecendo estava o dia Na cruz Ele disse que ele se entregou Tudo com o Senhor Foi assim Foi assim Foi assim Que o Senhor Que o Senhor meu morreu Deu Tendo as mãos e os pés O madeiro pregado Seu lado furado Seu lado furado Pelos filhos E o Senhor Ele não tem fé 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 Por muitas pessoas Por muitas pessoas Que em sua pregação Não creram Foi assim Que o Senhor Que o Senhor Meu morreu Tendo as mãos e os pés O madeiro pregado Seu lado furado Pelos filhos Ele se deu Foi assim Que o Senhor Que o Senhor Meu morreu Tendo as mãos e os pés O madeiro pregado Seu lado furado Seu lado furado Pelos filhos Ele se deu Foi assim Toca-me Senhor Com tuas fortes mãos Tu és meu protetor Tu és meu protetor És minha salvação Vem guiar-me Ai, não Não me deixes naufragar O grande venta Seu aval Tu podes agarrar Nas lutas Eu me imploro Vem me auxiliar Nas tristezas Eu choro Alguém Alguém Me ajudava Tu és Pelo abrigo Socorro Na nação Pesada Pesada Mas eu Irei levar E no fim Da caminhada Irei descansar Nas lutas Nas lutas Eu imploro Vem me auxiliar Nas tristezas Eu choro Oh, vem Me auxiliar Tu és Pelo abrigo Socorro A paz Pra sempre Meu amigo Madrigo A paz Quantas palavras não resolvem um só problema, ainda que muito falamos, não conseguimos dar solução. Mas em Deus encontramos a palavra eficaz, valível e fiel. Deus tem a palavra capaz de tornar tão doce o amargo fiel. Deus tem a palavra capaz de tornar tão doce o amargo fiel. Deus tem uma palavra de santo consolo, palavra de vida de alento e de salvação. Seja coautor o problema seu, apega-te a palavra de Deus e logo terás nova vida e a vitória nas mãos. Seja coautor o problema seu, apega-te a palavra de Deus e logo terás nova vida e a vitória nas mãos. Somente com uma palavra vem surgir a luz sobre a terra e os astros que tão reluzentes resplandecem em plena noite. E com essa mesma palavra Deus pode também o teu ser transformar. E com essa mesma palavra Deus pode também o teu ser transformar. Deus tem uma palavra de santo consolo, palavra de vida de alento e de salvação. Seja coautor o problema seu, apega-te a palavra de Deus e logo terás nova vida e a vitória nas mãos. Seja coautor o problema seu, apega-te a palavra de Deus e logo terás nova vida e a vitória nas mãos. Seja coautor o problema seu, apega-te a palavra de Deus e logo terás nova vida e a vitória nas mãos. A Igreja do Senhor Deus vitória lhe dará Eu vejo as mãos de Deus Despedidas no altar Ele exige santidade Porque Ele quer operar Eu vejo as mãos de Deus Despedidas no altar Ele exige santidade Porque Ele quer operar Nosso Deus se faz presente Aqui ou em qualquer lugar Na vida de cada crente Nosso Deus presente está Este Deus faz maravilhas E opera como quer Ele salva, Ele cura E renova a nossa fé Ele salva, Ele cura E renova a nossa fé Eu vejo as mãos de Deus Despedidas no altar Ele exige santidade Ele exige santidade Ele exige santidade Ele exige santidade Porque Ele quer operar Eu vejo as mãos de Deus Deus Ele exige santidade 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 Jesus Venceu Jesus Venceu A Morte Jesus Venceu A Morte Ele Está Vindo Junto Com Paz Lá na Ilha de Pátios Ele Apareceu Para João Dizendo Não tem mais Eis que estou morto mais Eu me vi Que tenho em minhas mãos A chave do inferno E da morte Sou o primeiro e o último O alfa O ômega O Deus forte Jesus Venceu A Morte Ele Venceu A Morte Hoje está vivo 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 Junto Com o Pai Jesus Venceu A Morte Ele Venceu A Morte Hoje está vivo 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 Junto Com o Pai Lá Lá na Ilha de Pátios Ele Apareceu Lá na Ilha de Pátios 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 É Hoje está vivo Hoje está vivo Escuta